Que essa palavra te dê ânimo e força, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Existe um segredo na palavra de Deus e todo ser humano precisa dessa palavra, desse incentivo pra gente permanecer seguindo, senão a gente para, senão a gente para. Sem a presença de Deus a gente para, a gente para na caminhada, a gente desiste, a gente joga tudo pra cima. A gente vai orar daqui a pouquinho, tá? Mas eu gostaria muito que você me acompanhasse também nesse momento. Como eu costumo sempre dizer, Deus fala comigo e depois eu falo com Ele. É um diálogo. E não tem coisa melhor do que ouvir a voz do nosso pai, como filhos. Muitas vezes Ele nos corrige, Ele pega pesado, né? Como a gente costuma expressar com a nossa expressão humana. Ele nos corrige, Ele nos aperta, Ele nos sacoda e diz, não é do seu jeito, é do meu. Ele nos impulsiona, Ele nos empurra mesmo. Jesus já me deu cada empurrão com a palavra de Deus. Algumas vezes que eu estava prostrada. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Essa palavra, ela é viva. Ela tem vida. Ei, você está aí se sentindo morto? Tá? Essa palavra, ela te dá vida. É algo sobrenatural, é algo que as minhas palavras limitadas, humanas, não conseguem explicar. Mas essa palavra, ela muda tudo. Mergulhe nela. Se entregue a ela, se dedique a ela. Uma passagem bastante conhecida e que eu medito aqui com você nessa manhã de hoje. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 45 e 46. Se você está aqui na live pela primeira vez, nós vamos agora meditar na palavra. Logo após, nós iremos orar, falar com o nosso Deus. E eu quero você aqui. Tua alma precisa disso. Você precisa disso. Eu tenho certeza que o que você fizer daqui para frente no seu dia será feito de uma maneira diferente. Porque você vai fazer com Deus. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Se a gente não conhecesse Davi, a gente pensaria que Davi estava fortemente armado. Que Davi, ele tinha um exército poderoso ao seu favor. Na verdade, ele tinha. Mas eu estou falando humanamente. Mas eu quero aqui meditar com você na história de Davi. Nesse episódio aqui, eu vejo um menino. Que não era experimentado de guerra. Não vivia lutando as batalhas. Um menino corajoso. Eu sou uma menina corajosa. E você também. Qual o segredo de Davi? Como que ele se comportou desse jeito? Se fosse eu, se fosse você, quem sabe a gente teria corrido ali quando visse aquele gigante. Porque Golias, ele era enorme. Ele era imenso. Ele pesava, quem sabe ali, mais do que dois homens altos juntos. Tinha uma armadura muito pesada. Era extremamente forte. Era experimentado de guerra. Já tinha vencido muitas batalhas. E ali, Golias, ele lança agora um desafio. Imagine a voz daquele gigante ecoando ali como um trovão. Rindo do exército de Israel. Eu imagino ali, Golias, desafiando. Não tem homem aqui, não. Não tem um homem para lutar contra mim. Não tem um guerreiro que ouse me desafiar para me vencer. Os israelitas ficaram acuados. Até o rei Saul agora estava com medo, intimidado. E olha, aquela situação ali já estava arrastando-se há mais de um mês. Todos os dias, Golias se levantava para fazer um novo desafio. Aí Davi ficou sabendo disso. E Davi ficou preocupado. Como é que o rei de Israel, o povo de Deus, os seus soldados, meus três irmãos que estão lá na guerra, Como é que eles estão paralisados de medo? Que humilhação é essa? Um gigante desafiando o exército de Deus, do Deus vivo. Meu Deus, o que é que eu posso aprender com a fé de Davi? Aleluia. Eu vejo um jovenzinho. Ele primeiramente chega e consegue acalmar ali o ambiente. Escuta aqui essa palavra, que ela é para você e ela é para mim. Você sabe o que é a ousadia de Deus? Para chegar num lugar ou numa situação Em que está todo mundo com a mão na cabeça Uma situação difícil já se arrastando há um monte de tempo Aí você Chega Aleluia E acalma o ambiente com a presença de Deus Foi exatamente isso Que Davi ele fez Davi ele chegou com palavras de paz Com palavras de ânimo Com palavras não de derrota Mas de vitória E eu aprendo com esse jovem Davi Que é assim que eu devo enfrentar as minhas lutas Ah Clarissa Não é fácil Não é fácil chegar no olho do furacão No meio da confusão E dizer para todo mundo que tudo vai dar certo Mas é possível Eu vejo aqui um jovem Que não aceitou aquela situação Que chegou Dizendo para os seus irmãos Dizendo para o exército Dizendo para a saúde Calma gente O meu Deus é grande O nosso Deus ele é grande Vocês não precisam ficar desanimado por causa desse filisteu Vocês não precisam ficar desanimado por causa desse gigante Eu chego para você aqui nessa manhã e te digo a mesma coisa Serva do Senhor Meu irmão em Cristo Você não precisa ficar desanimado por causa dessa situação Você não precisa ficar desanimado porque isso está acontecendo Porque estão se levantando contra você Porque estão te oprimindo com essa história Você não precisa ficar desanimado Porque você está se sentindo incapaz Porque você se sente preso às suas limitações Você não precisa ficar desanimado O Senhor dos exércitos está com você E todos hão de ver quão grande é o teu Deus Ei Davi Confia no teu Deus Davi Olha a confiança de filho Olha a confiança de Davi Ele disse Epa Esse cara aí está desafiando o exército Mas ele está desafiando Deus Porque o exército é de Deus Você tem confiança que você é de Deus Você confia Que você tem um dom no meu irmão Aleluia Olha e mexa com todo mundo Mas não mexa com as minhas filhas não Mexa com todo mundo Olha mexeu com as minhas filhas Eu fico Eu perco o meu chão A maioria Eu acho que 99 sempre tem né Toda regra tem uma exceção Mas as mães são leoas Mas as mães são leoas Você confia no seu pai? Você confia no seu dono? Davi sabia Ele fez assim ó Quem mexe com Comigo Está mexendo com Deus Porque eu sou dele Eu sou filha Ei Você é filha Você é filho Por isso que Davi logo empinou o nariz Encheu o peito E disse assim Vamos matar esse gigante Porque está mexendo com o exército de Deus Esse exército tem dono Igreja do Senhor Você tem dono O teu dono O teu pai Agirá ao teu favor E as vezes a gente chega com essa mesma postura de Davi Em algumas situações E somos Incompreendidos Como Davi foi Davi já chegou dizendo A gente tem que matar esse homem Meu Deus Eliab irmão de Davi Agora começa a criticar Davi Ficou brabo Porque ele era o guerreiro Eliab era o guerreiro Tinha três irmãos de Davi na batalha Como é que esse menino chega aqui E vem querer ensinar a gente as coisas A gente já está aqui há tanto tempo Eita Recebe essa palavra A gente já está aqui há tanto tempo Sempre funcionou assim Está tudo desse jeito Aí chega um menino agora Querendo mudar as coisas Pode ser menino Mas tem ousadia de Deus Pode ser menino Mas tem vida com Deus Vida no altar Agrada o coração de Deus Pode ser menino Pode não ter experiência Mas Deus está com os olhos sobre ele E ai de quem tocar no menino Ai de quem tocar em você Davi Davi não se deixou abater pelas críticas Então já peça a Deus Nesta manhã Uma blindagem espiritual E diga assim Senhor eu não vou deixar as críticas Me abaterem Porque é uma realidade Meu amado As críticas Nos destroem A gente é muito besta Você é muito besta Eu também A gente é criticada A gente começa a chorar Meu Deus Quer chamar a atenção né Coitadinho Coitadinha Que tristeza Eu não aguento esse negócio Se Davi fosse como eu Quem sabe como você Tinha ido pra casa Mas não é fogo rapaz Eu chego lá cheio de fé Falo com meus irmãos Quero mostrar uma solução E eles vêm me criticar Eu vou e me embora Eles que se Fiquem por lá Não é assim? A gente não faz isso? Faz! Faz sim E faz direto Porque a gente não aguenta críticas Nós somos muito sensíveis Aleluia Senhor Nos fortalece Contra as críticas Senhor Eu não posso Me deixar abater Por bobagem Por palavras Por atitudes Por levantes Eu preciso continuar Em frente E quando o inimigo Das nossas almas Ele percebe Que a crítica Nos coloca pra baixo Especialmente Aí que ele manda Chuva de crítica Pra você, viu? Então segure Essa palavra E diga assim Eu vou continuar No campo de batalha Os meus irmãos Podem me criticar Quem tiver dentro Da minha casa Pode me criticar Podem se levantar Contra mim É apenas um menino Eu sou Mas o meu Deus Está comigo E se Deus É por mim Quem será Contra mim? Até Saúl Saúl chega pra Davi E diz Olha Ô Davi Você é apenas um menino Você é apenas um menino Golias É soldado Desde a juventude Veja só Algumas vezes Vão passar Vão passar na sua cara Sua incapacidade Algumas vezes Vão chegar pra você Quem sabe Isso está acontecendo Agora Segura essa palavra É pra você Quem sabe Quem sabe Alguém chegou pra Revelar pra você A sua incapacidade Talvez essa pessoa Nem queira o seu mal Saúl Não queria o mal de Davi Mas ele Jogou na cara de Davi Tu não consegue isso não Rapaz Olha o teu tamanho Saúl Aliás Golias Desde a juventude Ele é forte Ele é grande Ele é bem armado Ele é bem protegido Ele sabe lutar Nenhum dos homens daqui Forjados pra guerra Tiveram a coragem De ir E tu vai Tu menino Eu quero que você Nesta manhã Confie no que Deus Diz de você E não do que os homens Dizem sobre você Porque se você For na onda Do que os homens Dizem sobre você Você amanhã Não vai nem se levantar Da sua cama Você vai ficar lá Dormindo Que é melhor ficar dormindo Debaixo do cobertor da gente Que ali é o nosso lugar seguro Aleluia Mas sabe o que Deus Diz sobre você Que você é filho amado Que você é filho protegido Que você é filho guerreiro Que ele está contigo Nessa batalha Que mil vão cair de um lado Dez mil do outro Mas você não será atingido E é nessa ousadia Que você vai em frente Como filho Como amigo de Deus Como alguém Que faz parte De um exército De um general de guerra Que nunca perdeu Uma batalha Você não vai perder Essa batalha Peça ao Senhor Senhor Blinda os meus ouvidos Agora Para que eu não possa Ser levado pelas críticas Porque eu vou enfrentar Esse gigante Eu vou enfrentar Esse gigante Vejo os irmãos de Davi Saúl Volta pra casa Menino Tu é novo Ai Davi Epa Peraí Deixa eu falar um negócio aqui Eu tenho fé E olha Eu tenho história Você tem história Deus te abandonou Tenta lembrar aí Alguma vez Alguma vez Lá No passado Você pensou Que ia morrer Mas não morreu Não foi? Você pensou Que ia se acabar Lá em sua vida Que você não ia mais Conseguir continuar Caminhando Mas você está aí Você tem história Que sabe Deus já te curou Deus te arrancou Das garras do inimigo Te tirou do charco De lama Te pôr de pé Te firmou Sobre uma rocha Quantas histórias Você tem pra contar Eu tenho história De milagre Eu tenho história De cura E se tudo isso Aconteceu É porque ainda tem Coisas pela frente Ainda tem muita coisa Que Deus quer cumprir Na sua vida Davi Ele começou a contar A história dele Ele disse Epa Eu tenho história Saúl Peraí Eu não sou um menino Não Eu posso ser um menino Aparentemente Mas eu tenho uma história Forte Segura aí Que eu vou te contar Veja Saúl Uma vez eu estava no campo Apacentando as ovelhas Do meu pai Eu me encontrei com um leão O leão veio pra cima Das ovelhas Eu matei o leão Um urso Em uma outra oportunidade Eu também lutei Contra o urso Lutei o urso Pra correr Relembre a sua história Quando a sensação De abandono De abandono vier Quando você sentir Estava reconhecendo Que Deus Estava reconhecendo que Deus Era na vida dele Ei Quando você lembra Da sua história Você reconhece Que você não teria chegado Aí até hoje Na forma que você está Sozinho Sozinha Você sabe que é Aleluia 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 É só uma nova experiência Que você está vivendo Foi urso Foi leão Agora é um gigante Aí ele diz 1 Samuel 17,37 Jeová Que me livrou Das garras Do leão E do urso Também me livrará Das mãos Desse filisteu Aí Saul faz Eu vou fazer o que? Ele não está dizendo Que Deus é com ele Ele não quer tentar Vai Davi Vai Davi Aí Saul agora diz Então pelo menos Veste uma armadura Menino Para ele não te estraçalhar Aí Saul pega Coloca a armadura em Davi Aquelas placas de cobre Por cima de Davi Davi não consegue Nem se movimentar direito Fica com aquela roupa pesada Todo desajeitado Aí Davi diz Não Eu Vou em nome do Senhor Eu vou confiando No Deus de Israel Aí Davi pega ali A sua funda A funda era Uma tirinha de couro Na parte da Da tira Na parte do meio Na parte central da tira Tinha Uma largura maior Que ali ficava a pedrinha Era uma arma perfeita Mas não Ali para derrotar um gigante Era uma arma perfeita Para um pastor Para afugentar Os animais do campo Os predadores Mas Davi Foi com a funda Quando O filisteu Olha para Davi Aquele gigante Ele vê que Davi Era apenas um jovem E começa ali A zombar dele Com desprezo Veja Davi já tinha suportado A crítica dos seus irmãos Davi já tinha suportado A crítica de Saul E agora Davi se depara Com um gigante Na sua frente Querendo envergonhá-lo Golias agora Dá um berro E diz Ah meu filho Eu sou um cachorro É para você vir para mim Com um pedaço de pau Davi estava ali também Com seu cajado A gente entende aqui Que Golias olhou para ele E viu ele com Um bastão Aí ele começa agora A maldiçoar Davi Com o nome dos Deuses filisteus E ele ainda diz assim Ei Davi Ei menino Teu corpo vai virar Comida de aves E de animais selvagens Você sabe o que é isso? É O gigante Querendo colocar medo na gente É os problemas da vida Querendo colocar medo na gente Você não precisa temer Você não precisa ter medo O Senhor está com você E agora a resposta de Davi Eu vou dar a resposta de Davi E a gente vai orar logo depois Aleluia Olhando para Golias agora Ele grita A palavra que eu li aqui no início Tu vens contra mim Com espada, lança e dardo Mas eu vou contra você Em nome de Jeová dos exércitos Ou seja Tu pode vir com a força do teu braço Tu pode vir com a força do teu dinheiro Tu pode vir com a força do teu poder Que tu tem aqui na terra O poder que você adquiriu entre os homens Você pode vir aí com o teu poder Com a tua força Com a tua garra Com o que você tiver financeiramente Com a tua lábia Com as tuas mentiras Mas nada vence A força O poder Do nome Do Senhor Dos exércitos Eu observo Davi olhando Para aquele gigante Com os olhos espirituais E aí você precisa aprender em Deus Buscar força Capacidade em Deus Para não ficar olhando o seu gigante Com os seus olhos carnais Quando você olha com os seus olhos carnais Você Desiste Porque o negócio é perigoso Escuta amado Escuta amada Quando eu olho com os olhos de Deus E é por isso que Eu preciso ter constância Na minha vida espiritual Eu preciso alimentar A minha natureza espiritual Todos os dias Porque se eu me deixar levar Eu me tornarei uma pessoa materialista Eu vou ficar Sempre contando Um mais um são dois A matemática de Deus é diferente Eu sempre vou me Apegar ao lógico Eu sempre vou me agarrar com o óbvio Não, não O gigante é grande O menino é pequeno O grande ganha do pequeno pronto Mas na lógica de Deus Sobrenatural Na matemática do céu Tudo é diferente E quando eu vivo esta vida Sobrenatural Eu consigo enxergar O pequeno vem sendo o grande Aleluia Receba Visão espiritual Força de Deus Para você ver O pequeno vem sendo o grande Para você entender Que na matemática de Deus Um mais um Não são dois Capacidade para ver O sobrenatural Para olhar e dizer assim Todo mundo está dizendo Que não vai acontecer Mas eu sei que vai acontecer Eu sei que vai acontecer É você olhar para frente E dizer assim Eu estou indo Em nome do Senhor dos Exércitos Por isso pode vir O que vier Eu sei que não vai me derrotar Eu sei que não vai me destruir Essa palavra derrota Não faz parte do vocabulário Do cristão Você pode até perder Você pode até perder Uma batalha Mas você não vai perder A guerra E com Deus A gente não perde Batalhas Você está entendendo Aqui o que eu estou falando Para você? É que às vezes A gente até pensa Que perdeu uma batalha Mas Deus diz assim Você não perdeu a guerra Aleluia Aleluia Você não vai perder Essa guerra Segura essa palavra Em nome de Jesus Toma posse dela Estão afrontando O próprio Deus Estão desafiando O próprio Deus Para Davi Imagina a pedra É igual um tiro Na testa de Golias Ah meu Deus Saúl 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 Os soldados do exército de Israel Recuperam a coragem Através do gesto de um menino E agora eles se levantam E agora eles se levantam E agora eles se levantam dando um poderoso grito de guerra E começam agora a perseguir os filisteus Davi não disse que Jeová ia entregar aquele povo nas mãos dele E foi exatamente isso que aconteceu Ei Jesus Jesus nos disse que ele é por você Deus nos já disse que ele está cuidando de tudo Deus nos já disse a você que ele não perde o controle da tua história Imite a fé de Davi Imite a fé de Davi Copia essa fé Hoje você não participa de guerra Hoje você não puxa espada Hoje você não precisa de armadura nem de escudo material Mas entre nessa guerra espiritual Enxergando com os olhos de Davi Com os olhos espirituais Ei meu filho, minha filha Servo, serva do Senhor Você precisa ver Deus como uma pessoa real Aquele que está aí te acompanhando Onde é que você está? Você está num lugar hostil Você está num lugar difícil Você está no meio da guerra Levando patada de todo lado Levando coisa para todo lado Quem sabe você está enfrentando aí críticas Dos teus opositores Quem sabe você está sendo um alvo constante De retaliação, de calúnia Aleluia Olhe para o seu lado e veja o próprio Deus Aleluia Dizendo para você Filha Não se importe Ah Eu sou Deus Que eu uso menino Aleluia Aleluia Pode ser visto Como pequeno Como frágil Como indefeso Como incapaz Não é assim que te olham Aqui na terra Desse tamanho Mas quando Deus olha para baixo Ele vê o gigante E o gigante é você Você é o gigante Está entendendo? Você é o grande No reino espiritual O grande é você Porque você está com ele O menino é o gigante Para Deus E o gigante é o menino Você está entendendo? Que para Deus O menino é o gigante E o gigante é o menino Você está entendendo? Que no mundo espiritual Com os olhos do Senhor Você que é o gigante Você que é grande Você é grande em Deus Como o Senhor falou Ele fará Pode enfrentar meu filho Pode enfrentar minha filha Esse desafio Porque essa causa Aleluia O Senhor vela por você Ele é contigo E Ele está junto Ele está junto